Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me, abraça-me Curá-me, curá-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me, abraça-me Abraça-me, abraça-me Cura-me, curá-me E hoje, 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 Senhor Toca-me, toca-me Toca, toca Oh, vem sobre mim Mande o teu manto Eu mando reino em mim, com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me. Abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca-me, Senhor, toca-me. Vem sobre mim, com Teu manto, reino em mim, com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia. Vem sobre mim, com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia. Vem sobre mim, com Tua glória, aleluia, aleluia. Vem sobre mim, com Tua glória, aleluia, aleluia, aleluia. Vem sobre mim, com Tua glória, aleluia. Vem sobre mim, com Tua glória, aleluia, 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 aleluia. O que é isso?